As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás Vou casar com aquela linda moreninha para me viver em paz Vou casar com aquela linda moreninha para me viver em paz